O meu discurso hoje não poderia ser diferente, é de repúdio ao comportamento do governo Fátima após a derrota aqui democrática, depois de muito diálogo aqui no parlamento, a derrota do ICMS, que o governo usou a sua estrutura de comunicação, da Secretaria de Comunicação para atacar esse parlamento, colocando a culpa dos seus problemas administrativos como se nós fôssemos os gestores. Quem foi eleita para fazer a gestão, administrar o Estado foi a governadora Fátima. Fátima passou quatro anos botando culpa no governo Robson e no presidente Bolsonaro. E agora, esse ano, ela não tem mais o presidente Bolsonaro, continua colocando culpa nos governos passados e agora usa a sua estrutura de comunicação para atacar levianamente esse parlamento. Esse parlamento, que na legislatura passada, concedeu o aumento da alíquota modal do ICMS para 20% até o dia 31 de dezembro. Então, ela tem toda a condição de pagar o 13º em dia. E o secretário de Fazenda, o super secretário, que sempre é muito sensato, não sei se foi o desespero, chamou esse parlamento de responsável. Eu quero dizer ao secretário, a Secretaria de Comunicação, que esta casa não vai ficar de joelho nem se fazer refém desses ataques e desse de respeito com o poder, com a Assembleia Legislativa. O poder é dependente. Agora, a irresponsabilidade, Carlos Eduardo Xavier, é se apropriar indebitamente dos recursos dos consignados. Pegar o recurso retirado do salário dos servidores e não passar para as instituições financeiras. Irresponsabilidade é não pagar os médicos. Irresponsabilidade é não pagar os médicos anestesistas de UTI. Irresponsabilidade é arrecadar quase 900 milhões, bater o maior recorde de arrecadação no meio de outubro e não colocar os fornecedores em dia, não prestar um bom serviço para a sociedade. Estamos aí perdendo vidas nas estradas por falta de uma estrada em condição de tráfego. Estão aí as pessoas lá nas ruas, deputado Tomba, em Petrópolis, sendo assaltadas na porta dos seus condomínios. A culpa do Estado estar nessas condições não é da Assembleia Legislativa. A culpa é a falta de gestão de um governo que só sabe taxar e cobrar imposto. Então, eu cobro aqui de V. Exª Governadora Fátima Bezerra e de seus secretários respeito com esse Parlamento e com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.